Sou do fado, como sei Vivo um poema cantado, de um fado que o inventei, a falar, não posso dar-me, mas ponho a alma a cantar, E as almas sabem escutar-me, chorai, chorai, poetas do meu país, troncos da mesma raiz, da vida que nos juntou. E se vocês não estivessem ao meu lado, então não havia fado, nem fadistas como eu sou. Esta voz, tão dolorida, é culpa de todos vocês. É loucura, ouço dizer, mas bendita esta loucura, de cantar e de sofrer. Chorai, chorai, poetas do meu país, troncos da mesma raiz, da vida que nos juntou. E se vocês não estivessem ao meu lado, então não havia fado, nem fadistas como eu sou. E se vocês não estivessem ao meu lado, então não havia fado, nem fadistas como eu sou. E se vocês não estivessem ao meu lado, então não havia fado, nem fadistas como eu sou.